Gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde a todas essas mulheres que querem ter o seu espaço, que são felizes, que são cheias de amor, de alegria, porque nós podemos viver mais um dia. Essa é a oportunidade que Deus nos deu para celebrarmos e por isso precisamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você já fez isso nesse dia? Já está de tarde e você ainda não agradeceu? Às vezes é tão corrido, né? Ah, a gente acorda com o despertador tocando e a gente começa o dia depressa. Mas eu quero te lembrar nesse momento de agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua casa, até mesmo pela situação que você está passando. Porque através de situações dentro da nossa vida, podem ser boas ou difíceis. A gente cresce, a nossa esperança é renovada, a nossa perseverança acontece. Nós somos provados e aprovados, né? Vamos sair dessas situações aprovadas? Cheios de alegria e de força. Deus é maravilhoso e seja contigo nesse momento, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa, o Espaço Feminina. Estou aqui com muita alegria, com muita fé e nós vamos falar hoje sobre algo muito interessante. Mas antes de falar sobre o tema, eu quero te convidar a entrar nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso site, lá você pode saber todas as informações do que acontece aqui na Boas Novas. A nossa programação é 100% cristã, se você chegou agora, está vendo pela primeira vez. Afinal, nós entramos em São Paulo, na capital de São Paulo, transmitindo a Boas Novas. HD é digital, para todo mundo assistir com qualidade. E isso também nós agradecemos ao Senhor. E por isso, porque os desafios são grandes, eu te convido a se tornar um semeador da Boas Novas. Sim, a Boas Novas acontece porque uma multidão de pessoas decidiu fazer alguma coisa, mesmo que seja um pouquinho. E sobretudo, ore por nós, para que possamos a cada dia crescer e alcançar muitas vidas. Entre também no nosso Facebook, curte lá, compartilhe todas as nossas informações, nossos programas, entra no Facebook do Espaço Feminino e lá você também pode saber tudo o que vai acontecer, os programas que já passaram e você pode rever lá no canal do YouTube, tá bom? Deus te abençoe. Bom, a gente sabe que o olho é algo muito importante, né? Os nossos olhos é algo muito importante. Através dos nossos olhos nós enxergamos e facilita a nossa vida. Nós podemos contemplar as obras do Senhor e podemos viver muito bem. Olha o que fala aqui em Provérbios 3, lá no versículo 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Existem muitos versículos e muitas passagens bíblicas que falam sobre olho. Jesus, ele fala, né? Se os teus olhos te fizerem pecar, arranca e lança fora. E também a gente sabe que ele passava ali e curava, curava cegos, né? E dava vista a eles. Entre tantas coisas, tantos mistérios que existem nos olhos, hoje nós trouxemos aqui especialistas de algo bem interessante que eu não tinha ouvido falar. Iridólogo. Iridóloga. Isso, iridóloga. Iridologia, uma ciência, né? Olha só, a gente vai falar hoje sobre o que os seus olhos podem dizer sobre você. Será que pode falar muito? Eu sentei aqui na frente delas, das nossas convidadas, e elas já foram falando umas coisas que eu fiquei espantada. Mas vamos lá, quero apresentar a você a Márcia Bueno, que é iridóloga. Isso mesmo. Estuda a íris, né? Estuda todos os sinais e cores da íris. Perfeito. Também a Rosilene Pereira, que é amiga, são todas amigas. Somos todas amigas. E a Tereza, riu. Eu. Obrigada por essa presença, viu? Prazer enorme estar aqui. Eu quero que vocês fiquem à vontade, que a gente possa desvendar todos esses mistérios, essa área, né? Que a gente não conhece tanto, mas é muito interessante. Eu já pincelei aqui e fiquei surpresa. Vamos ter também, lá na nossa cozinha, a confeitaria com a Cíntia Braga. Ela vai fazer um brigadeiro de churros. Tudo bom? Isso. Boa tarde. Prazer estar aqui também. Obrigada pela sua presença, tá? Tá bom. Obrigada pela disponibilidade. Isso. Daqui a pouco vocês vão ver. Muito gostoso. E bem lucrativo os docinhos. Ai, que bacana. E disso que a gente precisa, né? Aliás, eu quero agradecer a disponibilidade de todos vocês, né? Que vieram aqui e podem abençoar também o Brasil através da experiência de vocês compartilhar. É muito bacana, né? Isso é muito bom. Então, vamos começar? O que é, a gente já pincelou, né? Iridologia. É isso? Iridologia. É uma novidade, né? É novidade? Não, é novidade. Na verdade, não. Incrível que pareça, é comum as pessoas dizerem que não ouviram falar, que não sabem, mas não é novo, não. A ciência já tem bastante tempo, remota aí, século XIX, isso já... Muitos estudiosos, muitos pesquisadores por todo o Brasil e pelo mundo afora. Mas mesmo assim, ainda não é uma ciência tão popular, vamos dizer assim, né? E essa é a nossa ideia de estar popularizando um pouco mais isso, principalmente no Rio de Janeiro. Você começou nessa área já tem algum tempo, trabalha muito tempo? Da iridologia em 2007. Como terapeuta, já tenho 30 anos já de experiência. E para aprender sobre a ideologia, existe uma escola? Sim, existem alguns cursos e existem faculdades. No Rio não tem faculdade ainda, mas nós temos no Sul. No Rio Grande do Sul tem a faculdade de naturopatia e tem a cadeira de iridologia. Mas existem cursos também que são muito bem conceituados no Brasil e a experiência é fantástica. Perfeito. Rosilene, como é que a nossa íris pode falar? Que é o nosso tema de hoje, pode falar sobre nós mesmos. Não tem como esconder, né? O olhar mostra, se você está triste, se está feliz. Não tem como a gente disfarçar pelo olhar. E pela íris a gente consegue, através de uma foto, fazer análise da sua individualidade. Porque você é um ser exclusivo e amado. Então a gente vai falar da alma, de alma para alma. Porque os olhos são espelhos da alma. Então a gente vai acessar através desse olho a informação que a pessoa está precisando para ela se autocurar. Porque quem se cura é ela própria. A gente só vai auxiliar nesse caminho de cura. Como Jesus falava, eu só pergunto o que você quer. Então você me diz o que você quer que você vai ter. E a sua fé, né? É isso aí. Então a mesma coisa a gente vai fazer. A gente vai dar esse suporte, vai tirar foto e vai ver aquele sinal e falar a linguagem que aquela pessoa precisa para ela começar nesse processo de cura de autoconhecimento. O que eu acho interessante, porque a gente vê assim, quando a gente fala com uma pessoa, ela expressa, né? Com os olhos. Mas a expressão não está na íris, né? Não, não. A expressão propriamente está na questão do olhar, né? Se ela mexe, ela franze, se ela está feliz, ela abre os olhos, se ela está triste, né? Mas aí você está falando só da íris. Essa íris, esse movimento também, ele fala alguma coisa que a gente abre, dilata e fecha? Ele pode também falar ou são os pontos do desenho? Não, tudo que tem na sua íris vai te falar alguma coisa, tudo. A pupila vai dizer alguma coisa, a cor vai dizer alguma coisa, os sinais, a tua esclera, tudo, o seu modo de falar, de olhar, tudo isso é significativo, né? Então, através desses estudos, você tira a foto, você consegue mapear, mas também essa presença, essa conversa com o paciente é fundamental para que seja completo esse trabalho. Isso. Porque não tem só o que você vai ver na íris, mas tem o porquê essa pessoa te procurou, o que ela está precisando. A íris vai ter uma imensidão de informações. Então, o mais importante é saber o que ela veio buscar, o que a trouxe. E que normalmente... Às vezes é curiosidade, mas às vezes não. É verdade, por isso que eu ia te perguntar. O que normalmente leva uma pessoa a procurar o profissional da área? Diversas áreas, diversas situações na vida podem ser... Às vezes é problema com o filho, às vezes é problema com o trabalho. Problema de relacionamento. De relacionamento. Questões físicas mesmo, né? Às vezes é uma questão de saúde física, às vezes de saúde mental. São... Assim, não há uma regra para alguém procurar um iridologista. E ele vai ter uma gama de informações que podem auxiliar essa pessoa, mesmo que ela venha a precisar de uma qualificação médica, que é diferente de um terapeuta, mas esse terapeuta vai ter muita condição de auxiliá-la em diversas áreas. Uma coisa não vai descartar a outra. E como é que tem sido isso? Quando vocês encontram uma pessoa, depois existe um tempo de consulta? É um processo que a pessoa precisa retornar? Essa questão, eu vou deixar para a gente responder daqui a pouquinho, tá? Ok. Eu só deixei a pergunta no ar, porque acabou esse bloco. Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço, feminino. Hoje nós estamos falando sobre olhos, desvendando os olhos. Será que os nossos olhos, eles falam da gente? Mas isso a gente vai falar com as nossas especialistas daqui a pouquinho no próximo bloco. Então se você conhece alguém, se você está curioso, compartilha essa informação aí e chama o pessoal para assistir o Espaço Feminino. Mas agora eu estou aqui com a nossa queridíssima, como é que chama? Confeiteira, né? É. É a Cintia Braga, ela vai fazer para a gente um brigadeiro de churros. Quem não gosta de churros, né? Quem não gosta, né? Gente, só de pensar, só de falar em churros, a gente já fica com água na boca. E é um docinho bem diferente, tem um sabor mesmo de churros, bem lucrativo e muito fácil de fazer. Com tudo que tem em casa, hoje eu acho que a pessoa consegue fazer rapidinho. Legal. Sabe o que eu acho que é o mistério dos churros? É que a gente não encontra em todo lugar. É. A pessoa, quando ela gosta, quando ela acha, fica desesperada. Então assim, uma vez eu comprei um bolo de churros, nossa, o pessoal detonou o bolo de churros. Rapidinho, né? Porque dá essa vontade, né? Dá vontade. Então tá aí o segredo. A gente faz o brigadeiro, o docinho de churros, que vai fazer o maior sucesso. Vamos usar nossos ingredientes aqui na tela? Vamos lá. A gente quer ler para compartilhar com você. É uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de doce de leite, duas colheres de sopa de creme de leite, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de manteiga e açúcar e canela para untar os docinhos depois que ficar prontos. Tá aí. São poucos ingredientes, né? Pouquíssimos, pouquíssimos. Mas que faz toda a diferença. Então vamos lá. Vamos lá? Acho que desligou aqui. Deixa eu aumentar. Aí. Vamos aumentar aqui para ficar quente. Acho que já está quentinho. Já, já posso? Se precisar aumentar, pode aguentar. Pode ir lá. Vamos lá. Pegou primeiro o leite condensado. Isso, o leite condensado. Que já é, por si só, tudo de bom. Já é. Né? Tem dia que nós, mulheres, né? Nós somos muito assim, cheio de emoções, né? É. Mas tem aqueles dias muito específicos, peculiares. O doce de leite. Que dão uma vontade de comer doce. Doce de leite, se não é o da lata pronto ou é caseiro? Não, você faz em casa, é caseiro. Aí você bota na panela de pressão de 20 a 30 minutinhos. Aí aqui já uma colher de sopa de manteiga. Esses detalhes fazem diferença, gente. Fazem. Você vai comprar tudo pronto, fica tudo, né? Isso. E aí você pega, põe na pressão 20 minutinhos. É, rapidinho. E tem outra dica. Esse doce de leite pronto, você pode armazenar ele dois, três meses dentro do seu armário. Você está com vontade de comer um docinho? O doce de leite pronto, ele tem essa durabilidade também. Você pode... Não ensina essas dicas, senão... E uma colher de sopa de canela. Pronto. Pronto. Foram todos os nossos ingredientes. Foram todos os nossos ingredientes. Vou organizar aqui pra gente. E aí, no foguinho baixo... Essa aqui é uma porção, vai render de 20 a 30 docinhos médios, tá? Mas aí você pode dobrar a receita também, não tem problema nenhum. Aqui é a maior paciência, né? Que é o teste de paciência. Isso. Foguinho baixo, porque o doce de leite ele vai dissolver, né? Porque ele está bem cozidinho. Aí depois que você dissolver aqui, vai demorar de três a cinco minutinhos. É o mesmo passo a passo de docinho normal, de um brigadeiro normal. Só que no foguinho baixo. Tá? E a gente vai mexer. Uma vez eu escutei falar que se a gente mexesse pro outro lado, desandava. Isso é verdade. Não, não desanda. Não desanda. Não desanda o ingrediente errado, né? Quantidade, proporção. Isso. De colocar doce de leite demais. Demais. Ou então muita manteiga. Muita manteiga. Isso é doce que rende muito. E está tudo muito novo assim no mercado. Doce gourmet de limão ou de churros. E é super fácil. Então você pode fazer... Que é tudo de bom. Aí vai mexer. A canela faz toda a diferença. Porque dá o sabor. A canela dá o sabor. Bem aguzadinho. E foi bastante canela, né? Uma colher de sopa de canela. Uma colher de sopa de canela. E você falou assim, ah, não ficou igual. Não usou canela. Aí não vai ficar igual. É, não vai ficar igual. Ela é a especiaria. Ela que vai, acho que, dar mais sabor. Acentuar o sabor. Porque o doce de leite, ele é neutro. Ele é o próprio leite condensado cozido, né? Isso, isso, isso. Porque também é aquele recheio do doce de leite, né? Os churros têm aquele... E esse pontinho que você colocou para decorar, ele faz toda a diferença. Porque aqueles churros, né? Com aquele pontinho. A gente quer logo abocanhar aquele pontinho de doce de leite. Aí a gente vai mexer. E não tem quem não goste também. É um docinho muito gostoso. Fala um pouquinho do teu trabalho. Porque você foi trabalhada com confeitoria. Então, eu trabalho... Não, eu trabalho, eu, depois da minha bebê, né? Tem um ano. Isso. Qual o nome dela? Alice. Alice. Tá aqui, Alice. Tá aqui, Alice. Tá aí, Alice. Tá aí, Alice. Tá aí, Alice, tá aí. Aquela que tá lá fora. É. Ai, que fofo. E aí, eu, eu, eu queria muito, né? O bebê, e ela veio no tempo tão lindo que eu falei, eu vou fazer o quê? Aí eu comecei a fazer os doces. E aí comecei... Pra não ficar parada e não sair de casa. Isso, aí eu comecei na minha igreja. Minha igreja é bem grande, né? Um beijo pro pessoal lá do Maná 12, né? E comecei lá, festinha, todo mundo. Sintia, você faz os doces? Aí eu comecei, fiz uns cursinhos online de confeitaria, assim. Então, deu super certo. Tá dando super certo. Bacana. Consegue ter uma arena legal. E aí, eu consigo ficar com ela, né? Isso, perfeito. Tô começando, mas eu consigo ficar com ela e é muito bom. Ó, tá vendo? Ele já tá, começou a dissolver já o doce de leite. Agora eu te vou te perguntar. E a gente pode pedir pra você fazer, encomendar? Pode. Tem o meu telefone, meus dois telefones que eu deixei, né? É só entrar em contato. Tá aparecendo na tela. Isso. Então, vocês ligam, só pedir. Os doces são bem gostosos. E só ligar pra gente. É a simpatia que ela é, gente. Você tem que contar, né, com a Cintia? Tá vendo? Olha aqui. Olha, Luana, como tá ficando. O doce de leite já dissolveu um pouquinho mais. Já agregou todos os ingredientes. Ele já vai começar a ferver um pouquinho. Isso, já derreteu. E é assim, sempre mexendo. Não pode parar, gente. Não pode parar de mexer isso. Tá vendo? Ó. Não pode parar de mexer, que aí o doce de leite vai derretendo. E o doce de leite e a canela que dão o sabor mesmo. Se remete até àquela rabanada que você come, né, no final de ano. Você sabia que eu nunca comi docinho de churros? Não. Primeira vez. Ah, então você vai gostar. Tô ainda mais curiosa falando de doce de leite, né, desses churros. Aí você não pode parar de mexer. Aí daqui a pouquinho mesmo tem que ter paciência, porque doce é isso, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Depois que ele começar a ferver, né, ele vai levantar, vai desgrudar da panela. É o mesmo processo do brigadeiro. Aí você demora de três minutinhos a quatro minutinhos pra poder dar o pó. Pode pôr na geladeira? Pode, pode. Pra acelerar o processo? Pode, pode. Você, depois que tirar, né, depois que ferver, você deixa na geladeira até de um dia pro outro. Você faz hoje pra enrolar amanhã. Não tem problema nenhum. Você pode fazer várias massas, né, de doce. Acho que o único erro é a pessoa fazer muito rápido, né? Isso. E ficar mole. É. Tem que... Porque depois que ferver, vai dar o ponto. Dois, três minutinhos. O processo mesmo... Eu já fiz um doce, uma vez, ele não ficou bom. Eu fui fazer nada de ficar bom. Não ficou. É o que eu te... É. Porque às vezes você deixa no fogo muito alto e não dá o ponto que tem que dar. É, mas eu fui inventar de fazer de limão. Ah. Aí eu acho que pode ter sido isso. Então, depois eu volto pra fazer de limão pra vocês. Só que eu não acertei. Ó, aí a gente vai mexendo mesmo. Ele já começou a ferver um pouquinho, né? E aí... Ele vai dar o pontinho dele. Paciência mesmo. Começa a soltar da panela, a gente vê as bolinhas, né? Começa. Isso, começa. Começa a soltar. E você vê o cheiro. O cheiro é muito bom. Ó, o cheiro... Eu acho que é bacana essa questão do doce, das coisas que a gente come, que remetem à nossa família, né? Remetem, né? Dá um aconchego no coração, na alma da gente. Então, é muito bom. A gente fala aqui muito de receitas fit, sabe? De coisa assim. E hoje a gente tá falando de um doce, né? Mas é aquilo que eu falei. Tem dia que a gente quer um doce. E também não tem mal nenhum, né? Eu não tenho. Viver a vida de uma forma equilibrada. Porque é todo dia, né? Aham. Uma festa, um dia especial. E sempre que eu faço de churros, e o de coco também, todo mundo agora, mas o de churros todo mundo... Vai ter churros, vai ter churros, eu falo lá, vai ter churros. Não fica, né? Uma coisa com esse negócio de churros. Churros lembra a festa, né? Barraquinha de churros, quando você é pequena. É, a parque. É legal, é bem legal. E a canela, ela também, ela lembra aquilo que você falou, né? Da rabanada. Gente, é muito... Aqueles momentos que a gente tá em família, né? Vocês vão gostar muito. É muito gostosinho. Ó, tá vendo? Ele agora tá engrossando um pouquinho mais. Ele fica com a cozinha bonita também. É. Já dissolveu a maior parte do doce de leite. Você tá vendo que você já não vê quase. O ideal também, no caso aqui, a gente não guardou, mas tem um... Não sei se tu vai fazer depois, né? Um pouquinho de doce de leite extra, né? Pra você fazer o pinguinho. Ah, tá, é no saquinho. Você bota com a latinha, você vai usar duas colheres de sopa na massa do doce. E as outras duas colheres de sopa, você vai usar a mesma latinha pra poder tá confeitando e finalizando o seu docinho. Então, você bota no saquinho de confeiteiro. Se você tiver um bico, melhor ainda, mas se não tiver, saquinho de confeiteiro normal. Corta com a tesourinha. Bem pequenininho. Isso, e dá pra fazer a mesma coisa. E você enrolou ele no açúcar mesmo, né? Isso, aí você pega açúcar e canela pra poder... Esse açúcar é o normal. Açúcar normal, açúcar e canela. Refinado só. Açúcar refinado, isso. Então, você vê que tudo que a gente tem em casa, você vai cozinhar um doce de leite na pressão, que você vai usar pra confeitar o doce e pra fazer a massa do doce. Então, assim, ó. Você tem aqui pra gente? Trouxe aqui pra gente? Tenho, tenho, tenho. Então, pega aqui. Pode pegar? Pode pegar. E aí a gente já vai, faz uma bolinha aqui pra gente mostrar pro pessoal. Aí o doce fica assim, ó. Fica, o resultado final é bacana, mostrar a textura que tá, né? Que ficou. Isso. Deixa eu só pegar aqui. Coisa de televisão, gente. Já tá pronto, viu? Já passou. E aqui tá o saquinho, né? Isso. Aí você vai pegar na colherzinha mesmo, né, ó. E aí você consegue fazer de todos os tamanhos, né? Todos. Você colocou um pouquinho de manteiga na mão. Um pouquinho de manteiga na mão. Vai embalar o seu docinho normal. Vai passar no açúcar, né? Aí vai pegar a forminha. A forminha, você, né, hoje em dia a gente tem tantas forminhas legais. Você tem várias embalagens. Valeu pena caprichar, né? Sim. Você pode embalar, você pode botar num saquinho com três pra poder vender aquelas embalagens. Tem as caixinhas, né? Isso. São caixas que você, isso. Pode fazer de lembrança. Isso, normal. Aí você vai pegar o saquinho. Vai, ó. Peraí. Pronto. O seu docinho já tá pronto. Aí fica igual aqueles que estão ali. Então é isso, gente. Prontinho, nossa receita. Pode aproveitar e mexer aí pra gente ter mais doce aqui na casa. Que eu vou pra já conversar com as nossas especialistas. Obrigada, viu, Cintia? Obrigada a você, Luana. Tchau, simpatia. Então, já sabe, precisou de docinho? A gente com a troca, Cintia, comendo lá. Obrigada, gente. E tem vários sabores, né? Isso. Muito bom poder comer um docinho de vez em quando. Faz bem a alma, né? Faz, faz bem, né? Aconchegante, gostoso. Lembra da infância, né? Nossa. É muito bom. Muito bom. Então, vamos continuar falando aqui. A gente tá falando com as nossas especialistas que elas estudam, estudaram a íris, né? Estudam a íris das pessoas pra dizer como essa pessoa está. Isso. Né? Existem quadros específicos que vocês conseguem ver? Por exemplo, se a pessoa tá depressiva. Sim. Se a pessoa tá ansiosa. Se ela tá com um coração amargo. A gente consegue ver através da íris? Existem sinais específicos na íris que vão nos mostrar exatamente esse tipo de situação e outras mais. Coloração diferenciada. Um tipo de sinal que vai dar informação dessa pessoa. Alguns sinais em pontos exatos vão dizer se ela tá atendendo a uma questão depressiva. A coloração que às vezes ela tem no entorno do que a gente chama de banda, que é próxima da pupila amarelada, vai dizer que ela tem uma tendência a diabetes, ou já pode estar desenvolvendo, que ela tem ansiedade. Cada sinal tem um significado. Algum tipo de enfermidade também. Tipos de enfermidade. Ela pode trazer enfermidades genéticas, né? Da família, né? E ela pode adquirir algum tipo de enfermidade por conta do estresse do dia a dia. Porque no fundo, toda e qualquer doença, toda e qualquer patologia, ela tem uma base emocional, né? Então, é por isso que nós trabalhamos com uma técnica que se chama micro-semiótica irídia. E essa técnica, ela é específica para questões traumáticas. A gente consegue identificar na íris momentos da sua vida que tiveram uma relevância emocional e que podem ser gatilhos para que você contraia futuramente algum tipo de patologia. A íris, ela é mutante? Ela modifica de acordo com essas situações? Ou ela não é modificada? Esses pontos, eles se alteram? Só para eu entender um pouquinho. Sinais que você adquiriu, sinais que vieram com você, eles permanecem até o dia da sua morte. O que pode mudar é a coloração. Porque quando você está com uma intoxicação, quando você está com um problema no teu corpo físico, a tendência é que a tua íris seja mais escurecida, os sinais sejam mais escurecidos. Na medida que a gente vai promovendo o tratamento, que a gente vai desbloqueando as suas emoções, a tendência é que esses sinais fiquem mais brandos. E aí que você vê, então, que o tratamento está realmente surtindo efeito. Eu já vi que algum, através de, a criança quando ela está no câncer, com câncer, é difícil diagnosticar às vezes. E eu já vi que através dos olhos é possível diagnosticar o câncer, que parece que esse fundo dos olhos pode ficar brancos, embaçados. Então, se a gente tem dúvida de alguma coisa assim, é verdade isso, da identificação de enfermidades da saúde. Até na alimentação é possível a gente diagnosticar alguns fatores? Sim. Inclusive, uma das imagens que eu trouxe mostra uma cliente, assim que ela veio e dez dias depois. Eu acho que é a imagem 3, se eu não me engano. E que vai mostrar exatamente isso. A pessoa, ainda sem um tratamento, como é que a íris dela pode se apresentar, parece até que é um problema de fotografia, mas não é. E dez dias depois, onde ela já começou o trabalho, o quanto a íris dela conseguiu ser limpa, o quanto ela consegue mostrar melhor os sinais e se harmonizar através dessa técnica. Nos bastidores, vocês falaram que os olhos claros são mais fáceis de estudar que os olhos mais escuros. Sim. devido a o quê? A cor. Nos olhos claros, mesmo sem estar usando o equipamento, alguns sinais a gente consegue, como nós fizemos com você, né? E olhamos de longe ainda, né? Eu estava brincando com ela de quando eu era criança, eu olhava nos olhos da minha irmã e a gente ficava, às vezes, uma olhando no olho da outra, bem pertinho. E a gente ficava vendo, nossa, que pontinhos. Porque a criança, ela é assim, né? Ela é tão ingênia. Tem essa curiosidade, né? Ela tem tempo, né? Para ficar olhando. Sim, verdade. Eu lembro de ficar olhando nos olhos e dizer, nossa, tem pontinhos. Olha, abre e fecha, né? Aí eu falava, embaça. Fala assim, embaça o teu olho. E a gente embaçava. Aí agora desembaça. Não sei se diminui, se aumenta a... Sim. Né? A pupila. E aí a pupila. E aí a gente ficava brincando com isso. E eu achei interessante que elas chegaram aqui e apresentaram a ciência, né? Desse estudo. Então, é claro, quando eu olho nos olhos da minha irmã, por ela ter o olho claro, eu via aqueles pontinhos. Já o do meu irmão, ele é bem preto, bem negro os olhos dele. Então, eu não conseguia ver e deve... é isso que influencia. Sim, exato. E mesmo com o equipamento, é necessário que olhemos várias e várias vezes para conseguir identificar. Olha o equipamento que ela trouxe aqui. Mostra para a gente. Na verdade, é um celular, né? Que você tem uma lente. A facilidade hoje em dia, né? É porque o celular tem agora câmeras bem potentes. Então, facilita. Melhoras vezes até que máquinas. Exatamente. E aí a gente usa esse equipamento que é uma lente especial. Que é um iridofoto. A gente acende a lâmpada para conseguir fotografar melhor as iris. Na verdade, nós fotografamos e filmamos. Porque você mesma falou, né? A pupila, ela fica dilatando e contraindo. E isso vai dar a gente uma mensagem sobre essa saúde. Então, é importante não só ver a imagem estática, como ver numa filmagem também. Eu lembro que através dessa curiosidade que eu tinha, uma amiga minha, dependendo do horário, o olho dela era muito bonito, era claro. E dependendo do horário, aquela pupila dela dilatava tanto que ficava uma linha muito fina da cor dos olhos dela. E eu achava interessante. Eu perguntava para ela, mas você usa óculos? Aí ela falou que ela usava. Mas quando ela estava naquela época de criança brincando, ela não estava com óculos. Eu achei interessante isso. Foi uma curiosidade. É normal mesmo a pessoa? Podemos dizer que é normal, mas não é comum. Era incrível. Era só uma linha muito fina que ficava da cor. É porque, na verdade, a pupila, ela é reagente. Ela é reagente à emoção que você sente. Ela é reagente à luminosidade do ambiente. Então, dependendo de como... Por que a gente fala? A pessoa, quando está apaixonada, os olhos brilham, ficam mais claros. A pessoa, quando está com medo, a pupila dilata. Ela está pensando, ela fica com aquela cara... Porque a gente não pode esquecer que o nosso olho, as nossas íris, elas estão ligadas ao nosso sistema nervoso central. Então, toda e qualquer emoção, sentimento que passe por você, elas vão demonstrar. É por isso que você, às vezes, vê a pessoa com a pupila mais dilatada e a pupila mais contraída, né? Ela... A luminosidade nos olhos tem a ver com a emoção da pessoa, com o sentimento. Muitas vezes, se você estiver muito cansado, os seus olhos até doem, né? Sim, de cansar. Quando você filma, você percebe que a pupila está viva. Ela está pulsando junto com o seu coração. Tanto que quando você chega numa emergência, os médicos antigos olhavam a pupila para ver se ela teve um AVC, porque ela fica imóvel. Então, esse pulsar da vida que vem através dos olhos só é visto para quem tem o tempo da criança de ficar se olhando no espelho brincando ou com equipamento, né? Que a gente vai ver como é que está esse batimento cardíaco. A gente não é cardiologista. Mas a gente sabe que aquela emoção que está vindo do coração está tranquila, ou se ela está estressada, ou se ela... Pela pupila a gente consegue ver se você precisa ver as suas respostas no mundo. Eu preciso tomar uma decisão, mas eu quero saber o que as pessoas pensam para mim tomar a decisão. Então, ela se influencia com o mundo externo para tomar uma atitude. E se ela tem uma pupila, que diria, dilatada, ela vai mais para dentro. Então, ela não vai contar a vida dela para outras pessoas. Ela vai ficar no canto dela e vai tomar a decisão dela. Então, ela é mais introspectiva. Daqui a pouquinho a gente volta para saber como é que a ciência e vocês como especialistas auxiliam as pessoas que procuram vocês. Vamos sair daí. O que os seus olhos podem dizer de você? Será que eles falam? É interessante a gente estar conversando nessa tarde preciosa a respeito disso. A ciência que estuda os nossos olhos, nesse sentido, a iridologia. E nós estamos aqui com os nossos especialistas para falar mais a respeito disso. Nós já demos uma pincelada boa nos dois últimos blocos, mas agora eu queria saber a respeito de vocês. Como é que eu, através da consulta com especialistas nessa área, posso desvendar como é que eu estou, o que eu estou precisando? E com certeza também é uma área que você também tem parcerias com outros profissionais. Como é que tem sido isso? Como é que as pessoas te procuram e encontram respostas que nós estamos precisando? Na verdade, Luana, as pessoas ficam muito surpresas, porque não conseguem imaginar o livro que se abre diante dos próprios olhos. Você deu alguns exemplos bíblicos, né? E a Bíblia realmente fala muito dos olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E é isso que o iridologista observa. Onde é que está bom? Porque a gente não vai falar só de doença, né? Onde é que está bom? Onde é que são seus pontos fortes? E onde é que tem as suas carências? Dependendo do que a gente vê, é indicado algum especialista para que ele siga um tratamento mais específico, né? Se ele apresenta, por exemplo, problemas sinais, né? Cardiológicos. Então, com muito jeito, com muito tato, procuramos saber se tem algum registro na família, se o pai, a mãe, né? Algum descendente apresenta um quadro desses. E aí, naturalmente, a pessoa vai falando. Ela vai narrando um pouco da vida dela e vai ajudando a delinear um pouco desse quadro. E aí, naturalmente, a gente sugere, a pessoa aceita e procura alguma ajuda a mais, né? Se há necessidade. Eu, no meu caso, eu pego poucos casos clínicos físicos. Eu trabalho, chega muito mais para mim os casos emocionais e até espirituais. Isso que é importante destacar, né? Que a questão do tratamento é mais direcionada mesmo a esse trabalho. Na alma, é o que você falou, até espiritual. Isso. Qual é o tipo de fé dessa pessoa? Como ela reconhece Deus? Porque, às vezes, ela vai para a igreja, né? Numa busca, num caminho espiritual, não necessariamente uma igreja, mas um caminho espiritual que ela acha necessário. E, num primeiro momento, até faz efeito e daqui a pouco parece que vem tudo um efeito reverso. O que aconteceu ali? Aí, eles conseguem nos orientar de que caminho essa pessoa pode estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas não ver o resultado. Porque está faltando a ela, talvez, o conhecimento do que ela realmente precisa. Quando ela se conhece, quando ela entende o tipo de fé que ela tem, por exemplo, ela consegue caminhar muito mais rápido. Ela consegue compreender se para ela é mais importante aprender na palavra lida, se é mais importante para ela louvar, cantar, trabalhar cura de alguma forma, seja com ela, com a família dela, com quem está do lado de fora do portão, né? Que são o público em geral, outras pessoas. Às vezes, assistir ou ouvir, né? Exatamente. Ou falar. Ou falar. E isso vai fazer toda uma diferença. Ela pode estar escondendo dela própria os seus dons, os seus talentos. Ela não sabe que tem. E aí, ela não usa, ela tem medo de usar. Como é que a gente pode usar essa área emocional para cuidar mesmo da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos com esse tratamento, né? Se, por exemplo, uma pessoa tem um determinado sinal na área externa da íris, o problema dela é que ela não sabe se relacionar com o meio. Então, ela pode ser muito inteligente, ela pode ser uma pessoa bem relacionada, mas quando... dentro de casa, com os familiares. Mas quando chega no mundo externo, ela fala, e agora, um mundo enorme desse, o que é que eu faço? O que é que eu faço com esse talento? O que é que eu faço com essa minha deficiência? Todo mundo está me enxergando. E, na verdade, ninguém está vendo. Ela já está se cobrando. Então, essa doença social, que já existe como característica mesmo, a doença social, porque a gente também aborda a questão da juventude. Como esse jovem está indo para esse mercado, está indo para esse mundo diferente, cheio de novidades, e ele não sabe se relacionar. Então, se ele tem um sinal que ele é uma pessoa ingênua, que a íris vai mostrar, a gente tem que trabalhar com ele, é essa coisa, que ele precisa reconhecer como ele é, que é o primeiro passo, que é ele se conhecer, que ele realmente é ingênuo, que por ele ser tão amável e dócil, as pessoas podem enganá-lo, e como ele se proteger para que ele, junto com o outro, cresça. Então, a gente consegue fazer esse trabalho com o jovem, com o adulto, com qualquer um que seja, entendeu? Perfeito. Vamos para as fotos? Vamos. A gente, elas trouxeram aqui algumas fotos de algumas íris, e elas vão falar a respeito. Esse mapa, ele é mais ilustrativo, não é o mapa com o qual a gente trabalha. É como se fosse um estudo, né? É só para ilustrar as pessoas que dentro da íris, nós temos a localização de todos os órgãos do nosso corpo. Então, sinais que estão na área superior, são sinais das nossas questões mentais, né? Ali é onde se encontra o hipotálamo, é onde se encontra a pineal, que são as glândulas que comandam, basicamente, todo o nosso organismo. Então, os sinais que estão ali têm essa característica, vamos dar essa indicação, né? Aí, nós estamos mostrando os equipamentos que a gente trabalha, né? A lente, os mapas, né? E como que a gente está tirando, como que a gente tira a foto em uma pessoa. É, a gente, nessa outra imagem, a gente tem uns sinais ali que parecem uns cortes, assim, mais claros no seu canto esquerdo, que a gente diz que seria uma pessoa extremamente ansiosa. Ela é determinada, mas ela fica muito na ansiedade. Então, ela fica muito mental. E isso também adoece. Não adianta eu ser determinada e não botar em prática. A gente vê uns cortes, assim, eles... Mais claros. Uns círculos. Tipo, uns círculos por cima, né? Isso. E quanto mais círculos, mais estressada ela é. Parece que vibrado, parece que... Daí que a gente consegue perceber o grau de ansiedade, de estresse que a pessoa tem. Agora, o outro olho mais claro. Essa já é uma pessoa muito ingênua, muito carente. Ela tem necessidade de toque. Isso é identificado por quê? Ela tem muitas lacunas. Você percebe que, na outra, as fibras eram muito fechadas, né? Essas são muito abertas. Como se fossem umas pétalas. Dá para voltar o olho mais escuro? Não dá para voltar? Você percebe essas pétalas? A gente viu aquele outro que parecia mais, assim, é... Uniforme. Uniforme. Verdade. E esse parece uma espétala de uma flor. Isso, é verdade. Essas pétalas é o que a gente chama de lacuna. Esse é o caso que eu te falei de uma cliente que veio, são os olhos de cima. Olhando para a pessoa, qualquer um dizia que ela tinha os olhos muito bonitos. E aí, um terapeuta que conhece, percebe que ela não se encontra num estado nem emocional, nem mental equilibrado. O de cima, né? O de cima. E aí, dez dias depois, eu tirei essa segunda foto, que são os olhos que estão embaixo. É a mesma pessoa. Olha a diferença nos olhos. O mesmo grau de luminosidade no olho, disposição, né? Sim, tudo igual. O mesmo equipamento. Tudo igual. O que eu falei, né? Fechou o... Como é que chama? A pupila. A pupila, exato. Quem toma remédios psicotrópicos, ela costuma dilatar ou quando está muito em processos estressados, ela costuma manter ela dilatada. Então, alguns medicamentos também podem alterar o tamanho da pupila, tá, Luana? Interessante, né? Incrível. Mas eu percebo que às vezes... É, a gente fica assim, né? Eu percebo que às vezes quando eu estou tensa, estressada, correndo, eu fico assim, até meu olho é de bugalha. Isso. Isso mesmo. É o reflexo do que já está acontecendo dentro dele, né? E quando você faz isso com os olhos, as informações chegam mais rápido ainda para você, porque quanto mais aberto, mais exposta você vai estar. A informação e todas as outras vibrações que estão chegando para você. É que a gente, quando você está nervosa, todo o teu corpo fica tenso. Você contrai tudo, né? Você fica tudo contraído. Então, o olho é um nervo, né? Sim. Existe um nervo que também deve ali contrair e por isso essa transformação. A gente vê até que mudança na coloração do olho. Tudo, você viu como ficou completamente diferente a Iris no momento da crise que ela estava e a Iris depois de ela começar um tratamento. E também não era o olho muito cheio de marcas, né? Era mais uniforme. É, sim. Mais ou menos, enganouceu, aquele tom amarelado indica uma tendência diabética muito forte, uma intoxicação celular extrema. Naqueles sinais de flora que a gente estava falando, tipo, o petro, o delas já não tem. Já não tem. É uma outra característica. Nós temos, na verdade, nós trabalhamos, na verdade, com dez tipos do que a gente chama de constituição. O que é isso que você está observando? Uma tem sinais mais abertos, a outra é mais linear, né? Tem sinais, aqueles círculos redondos. Outras têm manchinhas escuras, como a sua. Então, cada uma dessas constituições vai nos mostrar características daquela pessoa de personalidade. Por isso que nós logo comentamos sobre a sua personalidade. Não vou falar para ninguém, é segredo nosso. Depois me conta tudo. Mas fala de tipos de alimentação que, com certeza, não te fazem bem, né? Qual é o seu órgão de choque? Aquele é onde é o primeiro a receber uma deficiência, uma carga negativa quando você está no teu estresse, né? Então, só pela cor. A gente já tem essas informações para te dar. Imagina com o resto. Eu vou chegar lá, eu vou viajar essa semana para Belém. Aí, eu vou olhar o olho da minha irmã, vamos ver de novo, professor? Para identificar essa diferença, né? Faz tempo que você não olha sua irmã nos olhos? Ah, sim. Não, é porque eu moro longe. Eu moro em São Paulo, ela mora em Belém do Pará. Então, faz tempo. É, faz tempo que eu não vejo, assim, principalmente esses detalhes. Filho pequeno, a gente corre, né? Não tem mais aquele tempo de criança, eu tenho a criança para cuidar. É verdade, já não dá para ser como era antes, né? E é diferente, né? De acordo com o período da vida da pessoa, né? Isso, uma criança, ela pode apresentar quadros tão sérios como um adulto, né? Dessa questão dessas mudanças? Nós estamos com um estudo bem recente, né? Isso aí foi publicado agora, aqueles anéis, que a gente chama anéis de tensão, que você viu na íris marrom, que indica ansiedade, indica alto nível de estresse. Nós já temos crianças com aquela quantidade de anéis que você viu ali. Isso é a consequência do nosso mundo moderno, né? Pessoas cobrando demais, ou não dando tanta atenção. E o estresse vem de um todo, vem de um sentimento de insegurança, né? Vem de uma cobrança muito grande, né? Do medo que você está do mundo externo, né? E a gente está com isso já nas crianças. Como foi o tratamento daquela moça, no caso, que a gente viu que teve uma mudança muito drástica, né? Ali, que você falou, 10 dias, né? Num tempo tão pequeno, 10 dias. Ali, Luana, o que deu mais resultado de imediato foi a conversa. Ela estava perdida demais. Então, começar a alinhar os pensamentos dela, já começaram a fazer a diferença. É comum, na nossa técnica, percebermos que o cliente já sai diferente na primeira sessão. E aí, claro, né? De acordo com a Iris dela, foi recomendado algum tipo de medicamento, de florais, para que ela começasse a usar. E ela foi uma excelente cliente, né? Desculpa te cortar, já aproveitando. A questão do medicamento. Vocês passam alguns medicamentos para a pessoa? Prescrevem medicamentos? Como é que é esse trabalho? Sim, toda a nossa linha é natural, né? A gente trabalha com florais, florais de bar, florais específicos para a Iris. A gente trabalha com homeopatias, com óleos essenciais. Então, a gente faz com que o seu corpo tenha um primeiro start com algo natural, para ele relembrar o que é o projeto original. Então, é um tratamento tranquilo, suave. Então, a gente tem respostas até rápidas, porque a gente normalmente pensa, ah, natural não funciona, né? Porque a gente está na vida corrida e pelo contrário. Esse tratamento, ele é remédio que você ingere ou são remédios que você aplica? Existe algum remédio que você não aplica? Porque uma característica da nossa técnica, que é a micro-semiótica irídia, é você fazer o desbloqueio do trauma emocional da pessoa que gerou aquele problema, através das vértebras da coluna. Então, assim como na acupuntura você usa uma agulha, nós usamos pequenas esferinhas de prata, que são colocadas na vértebra, que tem correlação com a idade em que você está com aquela questão. E esse desbloqueio energético, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Então, é como o Márcia falou, a nossa conversa, o você realinhar o pensamento da pessoa, essa esfera que a gente coloca na primeira consulta já de imediato, a medicação que na verdade, como a Rose disse, é tudo natural, são florais, porque nós somos terapeutas, nós não podemos esquecer, nós somos terapeutas, não somos médicas. Então, nós não podemos trabalhar com medicação alopática e não é a nossa linha de pensamento também. Então, são tratamentos naturais. E tem gel que a gente passa, né? Existem exercícios de visuais? Eu já ouvi falar assim, ah, o ideal é que a pessoa olhe para longe, porque hoje a gente vive assim, né? Olhando para o tablet, tudo é muito perto. A gente vive em um ambiente fechado. Olhar para longe, ele ajuda nessa... A gente indica atividades físicas, entre elas está a meditação. E eu saí de casa, né? Para fazer atividade também, leva você a olhar para longe, para abrir essa mente, abrir esses olhos. Abrir o horizonte, né? É, eu abri o horizonte. Tem pessoas que vão precisar de atividades que sejam em grupo, que ela partilhe com o outro. Tem pessoas que não, vão precisar de atividades que elas façam uma introspecção, uma meditação. Então, cada caso é um caso. Não existe um padrão, né? A música, a música neuroacústica, ela é fundamental. Aquilo que você ouve é muito importante. Trabalha com todos os seus sistemas e sentimentos, sensações, né? Exatamente. A gente trabalha também com trofoterapia, que é a alimentação, o que a alimentação te faz bem. É, ela acabou com o assunto da alimentação. É, com relação ao que te faz mal, né? O que eu preciso evitar, igual você falou ali na culinária. Eu não vou poder comer todo dia aquilo, mas se me dá prazer, eu vou comer. Mas eu sei que aquilo não é saudável para mim, estar consumindo todo dia. E trabalhar atividade física para ter uma vida equilibrada. Isso aí, é o conjunto. É o perfeito. Voltamos já com mais Espaço Feminino. No programa de hoje, a gente viu que nossos olhos podem falar muito sim a nosso respeito. Eu quero agradecer as nossas especialistas, é a Márcia, mudou de ordem. A Márcia, a Rosilene e também a Tereza. Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Foi maravilhoso. E eu queria só perguntar de você essa questão. Existem especialistas, é fácil de encontrar, para a gente fazer uma consulta? No Brasil inteiro, nós temos micro-semetistas, iridólogos também, né? O que é micro-semiótica, é a especialização. Aqui no Rio de Janeiro, tem um grupo pequeno, né? E nós nos incumbimos agora da divulgação. No Rio de Janeiro, nós estamos em rumos menos de 10, te diria. Mas tá aí, ó. Então, daqui temos três. Inclusive, em São Paulo. Em São Paulo, também tem, viu, gente? É só entrar no site. É, que a gente pode procurar na internet. Que a gente faz a indicação de profissional em outros estados, se precisar. Perfeito. Então, entre em contato com elas. Quero agradecer também aqui a Cintia, que fez essa delícia para a gente. Então, se você ainda não fez o docinho, né? Isso. De churros. De churros. Pega a nossa receita. Se você não pegou, entra no nosso site, assiste, recomenda. Passa para o povo aí, né? Porque é muito bom. Muito bom. Posso mandar beijo? Pode mandar. Manda beijo. Eu queria mandar um beijo muito grande para toda a minha igreja, que é o Mara 12, né? Para os meus apóstolos, Fernanda e Andréia, né? Que sempre estão junto com a gente. E para a minha bebezinha, para o meu marido também. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Gostei? Uma alegria nossa. Um beijo também para todos vocês que estão nos assistindo, que têm acompanhado o Espaço Feminino. Mande para a gente a sua sugestão de tema. O que você quer. Por exemplo, esse tema foi bem diferente, né? E foi de Deus, literalmente, para hoje. Deus que preparou esse momento especial. Então, se você tiver algum tema, manda para a gente. Pedido de oração? Manda para a gente. Conte com as nossas orações. E eu quero mandar um beijo para você. Sobretudo, vamos pegar o nosso docinho aqui? Ah, claro. A gente já provou aqui. Está acabando o programa, né? Eu quero que você fique com o Senhor Jesus. Deus te abençoe. A paz. Tchau. Se inscreve no canal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto